Boas pessoal, pela altura do anúncio dos novos processadores Ryzen 5000, eu fiz um vídeo a dar a minha opinião sobre quais os que eu achava que eram aconselháveis e que não eram aconselháveis. Resumindo, eu aconselhei o 5900X e achava que o 5800X e o 5600X estavam caros para o que eles ofereciam. Há um deles que eu me enganei redondamente. Houve aqui um outro subscritor, o Carlos Faustino, que me alertou para esse facto. Eu na altura fiquei na dúvida, mas agora tenho que concordar com ele. Tirando isto, aproveito também para dizer, para subscreverem o canal, o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Decidi só fazer este vídeo muito rápido, é um vídeo muito rápido, para dizer qual foi o processador em que eu, agora, depois de ver todos os benchmarks e testes que outros reviews fizeram, eu ainda não tenho o chip, ele está completamente esgotado. Eu estava enganado. Esse CPU é o Ryzen 5 5600X. Eu achava que a 310, 315 euros era um preço muito elevado, que tínhamos o 3600 por 200 euros, que era uma melhor opção, e até o 3700X, que custa na ordem dos 300 euros, que era o mesmo preço que este 5600X custa, e eu achava que este 5600, que não era aconselhado por essa razão, eram 6 cores, 12 threads, e nós poderíamos comprar o 3600 por 200 euros, que era também 6 cores, 12 threads, ou se quiséssemos alguma coisa com mais cores, o 3700X, que era o mesmo preço. Mas, com os testes todos e com todos os benchmarks que eu já vi na internet, o 5600X é uma grande compra por 310 euros, 315. É um CPU que tem uma performance brutal, e inclusivamente já vi dois reviewers em que conseguiram levar o CPU a um overclock de 4800MHz em todos os cores, facilmente, e a essa velocidade, a performance em testes multicore de produtividade é muito similar ao 3700X, muito mesmo. Fica ligeiramente abaixo, mas está muito próximo, mas em jogos dá uma malha terrível em qualquer um dos CPUs da geração anterior da AMD. E neste caso, o 5600X, para os jogos que nós temos hoje, todos eles, é uma compra excelente. Por 300 euros vamos ter um desempenho brutal, acima em quase todos os jogos do Intel Core i9-10900K, que era o anterior CPU com mais performance para jogos, mas estes novos CPUs da AMD são todos superiores a um jogo ou outro em que não têm tanta performance, mas estão tão próximos que é insignificante, e em tudo o resto eles são muito melhores. Por isso, neste caso, no caso do Ryzen 5 5600X, eu estava enganado. É um chip super, super aconselhável para quem quer jogar e para quem quer fazer outro tipo de tarefas, porque os ganhos de performance em relação à geração anterior são brutais. Em todos eles, eles são muito elevados, todos os chips são muito melhores do que os chips da geração anterior, mas em relação a esta recomendação aqui do 5600X, eu estava enganado. Ele é mesmo muito melhor e acaba por ser um chip muito, muito, muito bom. Em relação ao 5900X, eu já o tinha aconselhado, era o único, aliás, que eu aconselhava a comprarem nesta geração, porque era um chip de 12 cores e 24 threads, que apesar do preço ser um pouco elevado, ia justificar plenamente, porque iam ter um desempenho brutal em tudo, tanto em produtividade, como edição de vídeo, edição de imagem, tudo, tudo, tudo e jogos também. Neste caso, o 5600X para jogos acaba por ser até melhor que o 5900X. Como o 5600X tem menos cores, consegue fazer over clocks, pelo menos pelo que eu vi, por outros reviewers maiores do que o 5900X, e então acaba por se justificar muito, muito bem para jogos. E o 5800X, eu mantenho a minha recomendação para não comprarem, e aliás, é muito fácil de ver que não sou o único, porque se formos às várias lojas, o único CPU desta nova geração, que ainda existe em stock, é o Ryzen 7 5800X, por isso não sou só eu a concordar com esta não recomendação, para não comprarem, há muita gente que também acredita nisto, porque é o único chip que está disponível. Todos os outros estão mais que esgotados, não há em loja nenhuma, não se conseguem comprar. Eu, depois de ver os reviewers, queria comprar o 5600X para testar, mas não consegui, eu vou tentar ver se consigo ainda, e depois trazer aqui os benchmarks ao canal. Resumindo, as minhas recomendações são o Ryzen 5 5600X, para um gamer consciente, com uma performance brutal, não vai ser um bottleneck em nada, podem colocar este chip com uma RTX 3080, ou até com as novas AMD RX 5800XT, que eu também queria ver se arranjava aqui uma, e estou muito perto de conseguir, e é uma excelente recomendação. Em relação ao 5800X, eu mantenho a minha opinião, e não comprem. Digam aí nos comentários o que é que acham, eu senti a necessidade de fazer este vídeo, para corrigir a minha opinião, do Ryzen 5 5600X, e dizer que é muito recomendado. Pessoal, já sabem como é, gostem, comentem, e subscrevam o canal, e até breve. Legendas por TIAGO ANDERSON